A gente abre a edição de hoje chamando nosso companheiro aqui de trabalho sempre, o Kleber Luiz, porque ele vai falar da Secretaria de Saúde do Rio Preto que anunciou hoje à tarde que vai liberar a partir da próxima quarta-feira, quarta-feira dia 21, né Kleber? A vacina que é dengue, que é contra a dengue, quem vai trazer informações é ele, você já está vendo aí. Como que as pessoas que estão nos acompanhando agora, Kleber, podem se programar? Porque eu imagino que muitos pais, muitas pessoas se interessam por esse tipo de vacina. Boa noite pra você. É isso mesmo, Nelson, boa noite pra você, pra todo mundo de casa acompanhando o SP Record. Daqui a pouquinho a gente vai passar inclusive o horário de funcionamento das salas de vacinação das UBSs aqui de Rio Preto, já que essa vacina, como você disse, estará disponível a partir da próxima quarta-feira nas unidades básicas de saúde aqui de Rio Preto. Elas serão de fato liberadas pelo governo do estado já na próxima segunda-feira. Aí tem todo aquele trâmite de chegar até a cidade, fazer a separação e caminhar para as UBSs até que estejam disponíveis para a população. Serão 5.343 doses da vacina Kedenga, que serão disponíveis tanto para adolescentes, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que são o público-alvo dessa vacinação em todo o país, quanto para aquelas pessoas de todas as idades que tomaram a primeira dose há mais de 90 dias. A gente se recorda que quando teve a primeira remessa de vacina aqui para Rio Preto, a procura foi baixa e para que essas vacinas não se perdessem, já que tem uma data de validade que estava próximo, na verdade, a essa data de validade, o fim dessa validade, então eles liberaram para todo mundo tomar vacina. Segundo, inclusive, a Prefeitura, tem bastante gente aqui em Rio Preto, pelo menos 3.321 moradores aptos a receber essa segunda dose, fora aquelas pessoas que se enquadram nessa faixa etária entre 10 e 14 anos. Respondendo a sua pergunta, vamos passar, inclusive, o horário de funcionamento das salas de vacinação aqui em Rio Preto, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Lembrando que as UBSs Jaguaré e João Paulo II têm horário ampliado, das 6h30 até as 6h30 da noite, na verdade. Já a UBS do solo sagrado, a vacinação vai até as 7h da noite. Lembrando que é importante levar os documentos aí pessoais e também a caderneta de vacinação para receber a dose dessa vacina contra a dengue, que protege contra os quatro sorotipos da doença. A dengue, que é uma preocupação não só aqui em Rio Preto, mas em todo o país este ano. Nós já temos, até o dia 1º de agosto aqui em Rio Preto, 18.720 casos confirmados e 5 mortes pela doença. Esse número já é quase 91% maior do que o registrado no ano passado, pelo menos o número de casos. No ano passado, nós tivemos 9.802 casos e duas mortes pela doença. Nelson, é com você. Cleber, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outros assuntos relacionados à saúde. Mas antes de eu me despedir de você, deixa eu fazer uma pergunta, porque ontem, até comecei aqui o jornal SP falando sobre isso, né? Temperatura hoje um pouco mais agradável do que ontem, para quem não gosta tanto de frio. A diferença aí de 4 graus para cima hoje, né? 22 nesse momento. Eu me lembro que eu encontrei você aí no corredor e eu ouvi você falando, vou pegar uma blusa que está ventando. Como é que está a temperatura aí fora? Porque daqui a pouquinho a gente vai trazer a previsão do tempo para algumas cidades. Está um pouco mais frio que o normal, viu, Nelson? É que a gente que mora aqui em Rio Preto, mora aqui na região, não está muito acostumado com frio. Mas comparado a dias anteriores, sexta-feira, por exemplo, que eu fui lá para a Cedral, lá eu estava sofrendo, porque além de frio, estava ventando. Hoje não, hoje não está calor, está um pouquinho mais frio, menos do que nos dias anteriores, mas pelo menos não está ventando. Então está até agradável hoje, está suportável ficar aqui fora, viu? Pois é, para quem não gosta tanto de frio, está mais suave essa terça-feira. Kleber, bom descanso para você, tá bom? Vai lá, agradeça o Edmilson China também. Valeu, 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 valeu.